Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e nesse vídeo aqui tô finalmente no Crash Bandicoot 4, tá certo? O jogo lançou semana passada, mas só agora que eu tô podendo jogar, e vamos ver o que que vira desse jogo, tô bem animado, né? Tô jogando aqui no Play 4, e se vocês quiserem comprar o jogo, vou deixar pra vocês o link na descrição, tá certo? Dá uma passada lá, e tá, a gente tem que aceitar o contrato, ok? Perfeito, é isso aí, é isso aí, vamos, 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 tem 21 páginas, óbvio que eu vou aceitar tudo porque eu quero jogar, não é mesmo? Então se eu recusar, eu não sei se tem como jogar. Fica até aí a curiosidade, quem for querer fazer o teste, recusa tudo pra ver se dá pra entrar no jogo. Tá, insira suas iniciais. Vou colocar... Cadê? Z... Z... E... Zé, com H. Cadê? Aqui é número e tal... Não sei por que que eu fui lá pra baixo, mano. Zé, com H. É isso aí, muito bom. Estilo de jogo, moderno ou retrô? Isso daqui eu não sabia não, cara. Quando morrer, você vai sempre continuar do último ponto de controle. Recomendado. Retro, você precisa... Você tem um limite de vida e se acabar, precisa recomeçar a fase. Esse estilo de jogo não afeta a dificuldade do jogo nem as recompensas e pode ser alterado nas opções. Só que eu vou no moderno, cara, porque tá escrito recomendado, então quero ver como que é essa parada aí de moderno, cara. Eu gosto de modernidade, batalha bandicoot, começar jogo. Vamos começar jogo que eu quero só jogar e ver como que tá essa delícia, cara. Até agora eu não joguei e não vi nada do game, cara. De nenhum outro youtuber, nem nada. Então, vai ser literalmente minhas primeiras impressões aqui no jogo, tá? E acho que vai dar bom, pelo menos espero, cara. Crash é um jogo que sempre me agradou pelo estilo dele e tudo mais. Vamos ver. Crash Bandicoot. Enfim, eu, o grande New Cortex, tenho você bem útil, querido. E agora o golpe final. O que é isso, cara? Dublagem tá bem legal, hein? O cabuca e eu estamos tentando alguma coisa. Não vou ficar sentado ouvindo você falar abobrinhas por uma década. E você mastigando. Ele morreu? Deixa ele. Ele cumpriu o seu papel. Abriu uma fenda no tempo aí, parece. Tá aí, Crash Bandicoot 4. Cara, a dublagem tá bem interessante, hein? Tá bem legal. Um grande poder despertou. Crash? Preveja um evento que pode destruir a própria realidade. Eu sinto o emanato Pico Insanity. Olha só, cara. Lembra muito o Crash antigão, né? Esse começo aqui na ilha e tal. Tá legal. E a musiquinha padrão de Crash também. Ó, que legal. Que legal, cara. Ó, fica até a dica de troféu aí. Eu fui só girando aqui e consegui um troféu. Ah. Ai, caramba. Só que, pô, interessante, hein? Tem como você mudar a música também? Ah, cara. Eu queria jogar com um coisinho. Ah, não tem como jogar com o troféu. Com o... Com o chapéu, mano. Cara, eu acho jogabilidade de Crash muito gostosa. Sério. Apesar de ser meio, tipo... Eu não tenho coordenação, cara. Nunca tive coordenação pra jogabilidade do Crash. Tipo, o problema da jogabilidade do Crash, cara, é... Eu acho, pelo menos, que é a questão de você ter noção de... De onde você pula, sabe? Por exemplo, não é nem noção de onde você pula, mas você ter noção de distância, sabe? Geralmente, você vai pular num lugar, você não sabe exatamente a distância que tá e acaba pulando fora. O pulo entre as plataformas é o que mais pega no Crash, pra mim. O jogo tá legal, cara. Tá bem feito, aparentemente, aqui. Né? Ok, beleza. E o gráfico tá muito legal, hein, cara. Lembrando que eu tô jogando no Play 4 padrão. Não é no Play 4 Pro, não. Então... Tudo que vocês estão vendo aí é no Play 4 padrão. Fete. O bababá que deu aí. Pá, isso daqui provavelmente tem que se esquivar, né? Tem mais algumas coisinhas aqui pra liberar. A gente vai liberar uma vida, provavelmente. Ou não, quando bate 100. Não sei. Eita, Preula, eu não vi que... Ah, mano. Juro pra você que eu não vi que tinha coisinha. Ah, ok. Ah, e olha só que legal. Agora dá pra você ver onde você vai cair. Tem uma marcaçãozinha no chão ali, ó. Facilita, né? Não sei se vai facilitar tanto, só que... É, e não bateu... Tipo, 100 coisinhas não bateu uma vida extra, não. Deve ser esse modo moderno. Não sei. Depois eu preciso ver esse negócio aí. Porque eu escolhi modo moderno, né? Mas acho que tem essa diferença aí. Cara, o jogo tá bonito, hein? O jogo tá bonito, hein? Aqui é mais um tutorialzão, né? A primeira fase é mais de boa mesmo. Só que... Certeza... Vai dificultar bastante... Lá pra frente. E tamo coletando tudo que a gente consegue. Bom... Pegamos uma... Segunda máscara, já que a primeira a gente tinha perdido, né? Ei! Você tá louco, cara? Tá, esses daqui então são os primeiros inimigão do jogo. Já era. Acabou-se. Acabou-se. Ah, ó. Se rastejar aqui. Tá, mas eu quero te matar aqui, amigão. Obrigado. É, e tem essa marcaçãozinha no chão aqui, ó. Opa. Que dá uma certa ajudada, eu acho. Checkpoint. Ah, isso daqui deve ser fase bônus, né? A partezinha bônus. Cara, o jogo tá bem nostálgico, hein? O jogo tá bem nostálgico. Que legal, mano. Eu particularmente, até agora, não dá pra julgar, né? Falar, pô, o jogo tá bom, o jogo tá ruim. Não dá, não dá. Porque o jogo, hein? Tipo, a gente tá começando agora. Opa. É isso aí. Oito de oito. Beleza. Acho que deu. Acho que rolou. Ali, ó, tem o número de coisinha pra conseguir um diamante, será? O que é aquilo ali? Bom, mais uma mascarazinha aqui pra nossa alegria. Justo, justo. Achei bem justo. Bora. Vamos se esquivar desse estranho verde aqui, porque eu já perdi uma máscara com ele. Já era pra eu estar com o bababá. Melhor. Mais um ponto de controle. Bom, três diamantinhos ali. Cara, tá bonito. E a câmera tá bem dinâmica também, sabe? Uh! É isso aí. Cara, a câmera tá bem dinâmica. Tipo, a movimentação dela tá automática, né? Mas tá bem legal isso daí, cara. Beleza. Vamos esperar aqui. Tem que ter o timing certo, né? Acabamos nem precisando dele. Ok. Justo, justo. Achei justo. Aqui já vamos matar. Tá, vamos esperar a próxima vinda aí. Boa. Ok. Matar mais esse coisinha aqui. Opa. Pular duas e matar. Ok. Justo. Mais coisinhas pra gente. Ok. Até agora, ok. Até agora, ok. Indo. Indo. Tamo indo. Ah, 100 de 104, cara. Ah, mano. Perdemos caixa ainda. Beleza. Mas, caramba, em uma fase a gente conseguiu três troféus. Isso é interessante, hein? Joias e visuais. As joias de bloqueio visuais obtêm as joias quebrando caixas. Pegando umpa, encontrando joias escondidas e completando fases com três vidas ou menos. Legal. Então, conseguimos aí quatro joias. Tem uma escondida. E faltou quatro caixas pra gente pegar mais uma joia, que eu não sei onde tava. Ou deixei passar despercebido, que eu também não sabia que liberava essas joias agora, né? Mas, legal, cara. O jogo, me parece, tá bem promissor, viu? Pela primeira frase... Pela... Pela frase... Pela primeira fase que eu joguei aqui. O jogo me parece tá legal. Pico Insanity. Deve ser algum boss que tem lá pra frente, né? Vamos ver o que vai rolar. Se vai ser história... Contínua, né? Eu, sinceramente, não sei. Mas acredito que seja história contínua, sim. Ou dê pra refazer as fases? Eu não sei. Caixas, rumpas, douradas. São 25... É, são as frutinhas, né? Beleza. Justo, passei. Easy peasy, boy. Ô, maluco. Sai, ô. Ok. Até agora ainda, até agora ainda. E é importante não deixar passar nenhuma caixa, hein? Porque você sabe que agora as caixas dão coisinha ali. Matou mais ele. Justo. Válido. Agora vamos... Coletar todas essas coisinhas aqui, ó. Tem até uma... Uma especial zona, ó. Checkpoint. Ok. Beleza. Ah, perdi minha coisinha. Ah, cara. Aí não, né? Ah, mano. Perdi meu um bababá. Até agora eu acho que pegamos todas as caixas, né? Pelo que eu vi. Vamos. Beleza. Sai. Ah, mano. Que cocô. Que cocô. Eu que vacilei ali. Gente. Tô vendo que eu já não vou conseguir mais um diamante. Porque se morrer mais de três vezes, eu acho que já não consegue diamante, né? Gente. Aí complica, hein? Tá. Vamos esperar ele fazer o coisinha ali. Ok. Beleza. Vamos. Aqui tem que ter o timing certinho. Padrão. E tem a fase bônus, né? O desafiozinho. Aqui. Vamos ver se vai ser de fato um desafio. Tem 12 caixas pra coletar aqui. Então, beleza. Beleza. Segure. Bolinha. E dê um pulo duplo. Segure e dê um pulo duplo. Segure e dê um pulo duplo. Ué? Ué? Ai, mas eu tô pulando harto, cara. Tá. Ah, tem que segurar e pular junto. Ok. Cara, muito troféu, hein? Muito troféu tá tendo aqui. Ah, será que são caixas de TNT? Acho que era, mano. Acho que o que eu tinha perdido era as caixas de TNT. Que eu não quis estourar na última fase, lembra? Tá, beleza. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra pular lá altão. Ah, que merda, cara. Não! Quero muito chegar lá, mano. Aonde tá de novo? Vai, já tamo ferrado mesmo. Ah, tio. Que ranço, mano. E os diamantes servem pra gente dar os upgrades, né? Mano, é difícil aqui, ó. Porque você tem que fazer tudo com uma mão só. Ah, aqui é melhor, ó. Eu já fazei isso. Ah. Aí foi mais justo, cara. Aí foi melhor. Beleza. Ah, é realmente, cara. As caixas de TNT contam, né? Pra... Conta pra contagem de caixa que estoura. É, foi isso que aconteceu na última vez que eu acabei não estourando as caixas de TNT. Beleza. Já conseguimos um diamantinho ali por ter conseguido não sei quantos... Coisas, né? Agora aqui tem que ter o timing certinho. Foi. Ok. Tamo indo, tamo indo. Progredindo. Progredindo bem, eu ia falar. Ok. Tá. Eu quero estourar todas as caixas. Então eu tenho que pular ali e ali, tá? Que merda, mano. É, já não vou ganhar a estrela do coiso. E voltou todas as caixas. Não, cara. Tem que pular nas caixas. Que merda, cara. Tem que pular nas caixas. Ai, caramba, mano. Não são os desafiozinhos pessoais ali que eu quero conseguir e vou conseguir. Vamos. Bora. Ah, não deu. Tem que pular ali de novo. Agora deu. Opa, não deu. Vamos! Ah, era pra ter aparecido o negócio, cara. Ah, não, mano. Ah, tio. Aí você me quebra muito a cara, velho. Bora. Ah! Uh! Nossa senhora! Pula pra cá, pula pra cá. Boa. Não! 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 Ah, que merda! Tava quase, cara. Agora é uma questão de desafio pessoal. Vamos, cara. Vamos, eu vou conseguir. Tá. Tô pegando a manha aqui. Aí era lá. Oito vezes já eu morri. Pelo menos nesse modo moderno aí, eles facilitaram, mano. Pros... Pros Zé Vítors da vida. Ok. 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 Ah, não. Eu sou burro demais, cara. Sou burro demais, cara. Nossa, como eu nasci assim, mano. Bora. Ah, mano. Que raiva de pular fora dessas merda, mano. E o foda, velho, é que você vai ficando com pressa, você vai ficando com ra... Com raiva. E aí não vira, né, cara? Aí não vira. É que aqui tá no modo... Esse modo moderno aqui eu acho que facilita um pouco. Senão eu já teria que voltar toda a fase, mano. Por causa das vidas, né? Boa, boa. Vamos. Não! Ah, não! Ah, não! Não, filho da mãe, mano. Não, eu não. Eu não acredito. Ah, não, cara. Eu realmente não acredito nisso, não, cara. Eu realmente não acredito nisso, não. Tento não acreditar que eu fiz isso, mano. Ah, não, cara. Tô quase pulando fora, cara. Vai. Não! Ah... Falei que eu ia conseguir, hein. É, é isso aí, mano. O bababá novo aí. Lani Loli. Ah, não! Que isso, cara? Eu tava bo... Eu tava moscando aqui, tio. Pensei que a fase tinha acabado. Não tinha, não. Ah, mano. Aí eu mosquei. Opa! Coisinha ali. Boa, 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 boa. Boa. Isso aí. Cara, o jogo tá bem nostálgico, hein. Uh! Vamos, vamos, vamos! Ah! Boa. Essas fases aqui, na época, era o... Aquela bola gigante, né? De pedra que ficava correndo atrás da gente. Ah! Perfeito, cara. Perfeito. Uma morte a mais pra nossa... Pra nossa conta. Brincou de louco, né? Brincou de louco, né? Já nem conto mais quantas vezes a gente morreu. Ah, não! Ah, cara, eu quero destruir pelo menos todas as caixas, mano. Faço questão. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que já perdi caixa, só que... Dá nada. Vamos. Vai, 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 vai. Ah, não! Ai, que merda, mano. Cara, eu vou conseguir, mano. Eu quero fazer esse bagulho aqui certinho, ó. Ah, mano, essas atrasadas bestas aqui que me ferram. Ah, o cara ainda... Por que que atrasou tudo? Vamos, 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 vamos. Ai, foi, foi, foi. Vai, pelo menos foi, vai. Ai, faltou uma. Eu não creio não, mano. Eu realmente não creio nisso não, cara. Eu fiz tudo certo. O que que acha que faltou? Ah, mano, uma só. Morri 17. Mas, gente, eu acho que é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Falta um coisinho só, pelo que eu vi aqui. Ah, não. É, precisava pegar todos pra desbloquear essa coisinha aqui, esse visual. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto, daqui a pouco tem mais vídeo. E é isso aí. Valeu, gente.